GP, GP da ZL Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Aê, o magnífico tá no baile, DJ GP Tu tem que respeitar, hein, GG, 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 GP da ZL Viradeira com romance, coração bandido Nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha, ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E o trato te dou todo dia Essa tem essa boa É tudo, puto, é tudo, puto, é tudo, puto, é tudo, puto Esse é o GP, GP da ZL O cara que te machuca O cara que te machuca Foda tudo, 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 foda tudo Eu era merro com o arroz e meu coração bandido, nunca vai e queimou, não Passaria eu saber da cada dia da semana que me arranha, ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo vi lá tatuagem da aranha Eu já te sigo atou, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia da semana É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo Esse é o GP20L, o cara que te machucou O cara que te machucou Foda tudo, 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 Foda tudo GP, VP da ZL Não conheci o GT, Abôs e Canto Brasil O magnífico da Nubare DJGP tu tes que respeitar em GGP, GGP, GGP da ZL